Nem as janelas fechadas o dia inteiro são suficientes para evitar a invasão de abelhas neste prédio na ponta da praia. Carolina garante que já perdeu as contas de quantas vezes já foi picada dentro do apartamento. Grávida de seis meses, ela está preocupada. Alguém tem que dar um jeito nessas colmeias porque, principalmente eu, agora que estou esperando o bebê, eu não quero que o meu filho corra esse risco. Tem que ser tirado porque a gente não pode continuar com essa situação. Incomoda bastante. Quase todos os vizinhos de Carolina também foram picados por abelha. Dona Márcia conta que precisou levar o filho, que é alérgico, ao pronto-socorro. O incômodo, literalmente, é a gente não ter liberdade em casa. Porque as portas de janelas, a porta da frente e as janelas laterais vivem fechadas. Com a proximidade do verão agora, impossível se manter as janelas assim. Eu tenho um filho que mora em São Paulo, que vem todo final de semana com a neta. Tenho três cachorras em casa, então é muito difícil. Todo mundo já foi picado. E o meu filho, inclusive, chegou a ser levado para o hospital, tomar antialérgico. E eu, tomando as precauções de manter um antialérgico em casa, para todo final de semana que ele vem, ele toma antes de ser picado pelas abelhas. O síndico indica onde está o perigo. No interior deste poste da fiação elétrica, a poucos metros do prédio. Ele conta que abelhas também fizeram outra colmeia na caixa da persiana deste apartamento, no terceiro andar. As abelhas estão com a colmeia lotada e elas estão procurando outro lugar para migrar. Segundo o apicultor, falou isso. Em três dias, elas invadiram o apartamento e fizeram uma colmeia. Nós tivemos que chamar o apicultor para fazer essa retirada das abelhas. Fernando disse que o problema é antigo, mas, até agora, nada de solução. A quem vocês recorreram que até agora ninguém tomou providência? Primeiro, primeiro os bombeiros. Ligamos para o bombeiro, eles vieram, disseram que não podem fazer porque vão matar as abelhas. Eles não têm essa autorização. Depois ligamos para o CPFL, porque o poste passa luz também. Aí eles falaram que, no máximo, eles podem desligar quando alguém for fazer alguma coisa. E, por último, liguei para a ouvidoria da prefeitura, que ainda estou esperando o retorno deles. Foi agora recente. O pessoal está com medo, né? Bastante medo. Bastante índice de gente tendo picada, visitas. Isso agora no verão, então, fica pior, porque elas começam a sair com mais frequência e ir mais longe do que o poste. Bastante incômodo. Além da dor da picada, que é bastante intensa, a gente tem o trabalho de tirar o ferrão. Eu, graças a Deus, não sou alérgica, mas tem pessoas que são alérgicas e acabam tendo até risco de morte. Isso não acontece com a gente, mas eu sei que é possível.